A sua vida, ela não precisa parar para você fazer sua cirurgia plástica. A prótese de recuperação rápida, ela é justamente para você que deseja continuar em movimento, que deseja continuar o seu trabalho, continuar cuidando dos seus filhos, continuar continuando, não precisar tirar suas férias para se recuperar para a sua cirurgia. A prótese de recuperação rápida é a mulher moderna que deseja se sentir melhor com o seu corpo, que deseja aumentar o volume da sua mama através de uma prótese de silicone, mamas essas que são pequenas, sem grandes flacidez. Então, se você se enquadra nesse perfil, se você é uma mulher moderna, se você é uma mulher que sempre, durante toda a sua vida, adiou durante muito tempo a realização da sua cirurgia porque esperava chegar o momento certo, uma coisa que eu tenho que te falar, nunca vai ocorrer o momento certo. A gente tem que fazer acontecer. Graças a Deus, as técnicas evoluíram, graças a Deus, tudo melhorou. Então, hoje, uma prótese de recuperação rápida, com as tecnologias que a gente tem, com o avanço da técnica cirúrgica, você que é mulher, você consegue realizar a sua cirurgia sem depender de ninguém, você vai poder receber alta no mesmo dia, você vai sair para jantar no mesmo dia da sua cirurgia, você vai, no dia seguinte, poder dirigir, pegar até 15 quilos, isso sim é o futuro, isso sim é a realidade das mulheres que desejam fazer a prótese de recuperação rápida. Você não vai parar, você vai continuar em movimento, você vai continuar a sua vida, você vai se tornar melhor para cuidar mais ainda de todo mundo ao seu redor. Se você gostou, então se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém que também deseja realizar esse tipo de procedimento. E escreve aqui a sua dúvida que eu vou ter a satisfação de tirar ela. A gente está todos os dias no Instagram também, compartilhando os bastidores das nossas cirurgias, dos nossos consultórios, então segue a gente lá que você vai adorar. Um grande abraço, estou te esperando. Eu estou muito bom, pessoal, obrigado. Obrigado. Alguém me ligou aqui.